A série do Spongebob faz 25 anos e para celebrar o Nickelodeon criou o sofá mais divertido do mundo. Vamos andar pelo país a espalhar boa energia e otimismo e convidar todos os fãs a festejar com a nossa querida Esponjinha. Ao longo deste quarto de século, esta série transformou-se num fenómeno cultural. Com mais de 250 episódios, vários filmes especiais e até um musical de Broadway, esta série conquistou e continua a conquistar milhões de fãs por todo o mundo. O Spongebob ensina-nos valores muito importantes sobre a amizade e inspira-nos a encontrar a alegria e a boa disposição em tudo o que fazemos. É uma esponjinha super divertida e um amigo leal que está sempre pronto a ajudar os outros. Parabéns Spongebob! Parabéns Spongebob por 25 anos de aventuras inesquecíveis!